Olá pessoal, aqui é Fala Entrevídeos. Estamos aqui para mais um vídeo, desculpa que tá falando baixo, pessoal, mas aqui não é um domingo, né? Eu não quero acordar dele, né, pessoal? A gente aqui tá gravando, pessoal, Among Us. Pô, pessoal, eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ative o sininho de um monte de canções para receber todas as aventuras novas. Então, vai, deixa eu sair no like, tá, pessoal? Agora vamos tentar entrar em um mapa aqui, tá bom? Privatei. Vamos ver aqui. Vamos entrar nesse daqui. Ah, não dá, como é, pessoal? Vamos ver esse daqui. Tá quase começando e... Gente, teve sorte, né? Nossa, vamos ver. Também não sei se impostor, pessoal. Ah, não sei se impostor. Bora ver, né? Olha aqui, olha aqui. É porque tá um Halloween, né, pessoal? Uhul, vamos pra cá, vamos fazer nossas missões, né, pessoal? Olha que maneiro, pessoal. Usei. Oh, não, cara, não é o que eu ia fazer. E eu vou mandar alguma coisa aqui. Oi. Vou mandar um queque. Queque. Ah, não. Bora ver se eu também vou botar nele aqui. Ele era impostor. Oh, louco, pessoal. Já ganhamos logo de primeiro, mas vamos mais uma partida, pessoal. Então, agora eu tô aqui, olha, vendo, eu espero com uma mascarazinha igual. Maneiro. Dá uma bugada aqui, pessoal, mas... Olha, não é bugada, entendeu, pessoal? Olha, eu tô aqui, pessoal. Um arlete Bora botar essa coisa aqui, mano Ficar com essa daqui mesmo Olha Que isso? Bota esse chapéu na cabeça, né? Eu gosto de deixar esse chapéu, sabia, pessoal? Uhuuu Daqui a pouco já começa, pessoal Shhh Não pode falar pra ninguém, pessoal Uhuuu, porque eu nunca saí, por favor Use Vai, bora, bora Deu vídeo completo Vai Vai Eu vou fazer essa outra missão aqui, né? Consegui E aí Eu fiz tudo certinho Agora eu já fiz isso daqui Não consigo Ah, eu não consigo, pessoal Tchau Eu não consigo, mas eu vou Eu só vou tentar, né? Vou ver se tem missão aqui Tenho Tenho Duas missões que eu tenho Uhuuu Levei Levei 100% completo Agora eu vou lá fazer a outra missão em cima Energia Energia Eu vou escrever Eu vou deixar o Tá aqui, né, pessoal? Eu vou Acho que Deixa eu ver Eu tô suportando Que é o Arlete O vermelho Eu não vou querer ver muita coisa aqui Senão eu vou suspeitar de mim também, né? Ui Ui Tive errado Vou mandar uma, né? E aí, dá pra voltar Vamos ver se voltar em mim Voltar em mim sim também Vem No Um E Oh, vencemos de novo, pessoal Yes Nós somos campeão Nós somos campeão, pessoal mesmo Bruna, eu vou na Bruna a gente tem uma coisa que eu comecei foi aplicado o sol é pequeno que eu sei postar agora já apertou vou escrever ui eu manda eu eu tô voltando em mim eu fui voltado todo mundo votou em mim menos o joa nunca o joa não foi voltado desistiram de voltar em mim ninguém foi jogar fora e ainda tem um impostor eles desligaram a luz eu acho não deixa eu mandar isso daqui por aqui deixa eu mandar aqui fazer a missão e eles estão chegando perto de mim pessoal meu deus do céu pessoal tô com medo dele um eu voluntаю ai 2r cams eu vou deixar aqui eu vouuk eu vou então não vou deixar está eu vou VS eu sou 김 O louco, como é que todo mundo consegue voltar em mim? Eu... Cara, não sou... não sou... Cara, não sou eu... Só depois que a gente acha impostor, tá? Eu tô de olho em você, que é você fora encontrar lá eu vou... Tchau, tchau. Tchau, V. Vamos ver. O louco só tá jogando o cara fora. Ele ainda tem impostor, ele não era impostor. Agora eu vou aqui procurar umas missões, né, pessoal? Aqui também não tem minha missão, né? É, eu achei o Didymo, não tem, né, pessoal? Pra abastecer a nave aquela parte lá. Consegui ligar os fios. Os fios da nave não é elétrica. Deixa eu ver se tem mais missão pra fazer. Fazer... Fazer um que tem que seguir pra cima. Fazer aí, ó... Fazer. e quem eu botei velocidade minha Bruna, botei na Bruna, porque os caras sempre querem botar em mim Ui, bug aqui Vota em mim Para de votar em mim Eu também Mandei sem ver Porque teve sorte aqui é o lobo E aí 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 E aí